Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop e vamos ao destaque de hoje. Fãs relatam maus tratos da HYBE contra V do BTS. Idol diz que o grupo Lona não ganha dinheiro desde seu debut. A atriz revela que Idol é seu irmão e não seu namorado. Essa e outras notícias você confere agora aqui no K-Pop News. Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop. Muito prazer, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje falando aí sobre a atriz Bae Ta-Bin que diz que teve que revelar que Hong Yong do Veri Veri era seu irmão devido a rumores de namoro. A atriz realizou uma entrevista para comemorar o final da série dramática da KBS, It's Beautiful Now e este foi aí o seu primeiro papel desde sua estreia em 2016. Durante sua entrevista, ela compartilhou um episódio engraçado sobre como ela teve que revelar que Hong Yong do Veri Veri era seu irmão. Abre aspas para ela, Hong Yong é o único irmão que tenho entre 5 irmãos. Eu era e ainda sou muito próximo dele. No começo, tentamos não revelar nosso relacionamento caso um de nós machucasse o outro sem querer. Mas rumores de namoro começaram a circular depois que fomos a um parque de diversões juntos e compartilhamos fotos. Então tivemos que dissipar esses rumores. Na verdade, não me importei de ter sido confundida com a namorada dele, porque parece que estávamos cuidando bem um do outro como irmãos. Como trabalhamos na mesma indústria, há algumas coisas que ele entende sem mim. Às vezes olho para meu irmão e fico motivado a trabalhar duro como ele. Fecha aspas. Explicou a atriz depois do rumores de namoro entre eles dois. Recentemente, Yodin apareceu na plataforma de bate-papo Fiei Bee e conversou com seus fãs. Durante a conversa, Yodin revelou que os membros do Lona, na verdade, não receberam suas distribuições de ganhos desde sua estreia. De fato, Lona fez sua estreia em 2016. Foi quando o fã disse que Yodin ficou ótima com sua linda bolsa. Quando o fã a elogiou, no entanto, Yodin rapidamente negou e comentou, abre aspas, Minha mãe me deu. Eu não sou rica. Fecha aspas. Ela confessou ainda, eu nem recebi o salário. Quando o fã perguntou se estava tudo bem para lhe dizer isso, Yodin respondeu, abre aspas, É a verdade. Fecha aspas. Então, o fã perguntou a ela desde quando o pagamento estava atrasado. Yodin então revelou, desde a estreia. Isso rapidamente deixou os fãs aí preocupados, já que faz anos que os membros do Lona promoveram aqui e ali. Vários fãs também expressaram sua preocupação nas mídias sociais e pediram uma explicação da agência do grupo Blockberry Creative. Um dos fãs dizia, abre aspas, Isso é definitivamente demais. Imagine trabalhar duro por seis anos sem receber nenhum dinheiro. Fecha aspas. Até o momento a agência não se pronunciou. MV de Afterlake do grupo Ivy ultrapassa aí a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. June Kat anuncia o cronograma de lançamento do seu sétimo mini álbum, o álbum Apocalypse Follow Us, que acontece aí no dia 11 de outubro. A Atlantic Records anunciou oficialmente que a Record Industry Association of America concedeu a My Universe, parceria entre Coldplay e BTS, uma certificação de platina pelas mais de 1 milhão de unidades vendidas. Alguns fãs coreanos estão criticando o novo trailer do grupo Lee Serafim, onde duas integrantes japonesas falam japonês. Desde o debut, o grupo tem usado inglês, japonês e coreano em suas trailers. Hong Jong do Ateis pede que fãs internacionais não se sintam mal por enviar as mensagens usando aí o app de tradução. Abre aspas para ele. Não precisa pedir desculpas para mim. São palavras do seu coração. Então não se importe com isso. Eu te agradeço por tentar e se esforçar. Fecha aspas. Com a terceira entrada do grupo no Top 5, o grupo NCT 127 estreia na terceira posição da Billboard 200 com 58,500 unidades vendidas. Já o Born Pink do Blackpink estreia em primeiro na Billboard 200 com 102 mil unidades. É o primeiro álbum de um grupo feminino a atingir o topo chart desde 2008. Born Pink também ultrapassa o álbum e mantém o Blackpink com o recorde de maior estreia semanal de um galgrupo no Spotify com 170 milhões de streams. Born Pink é agora o álbum de um galgrupo com maior primeira semana de vendas na história do Hunter com 1.542.950 cópias vendidas. DJ e produtor Marshmallow postou foto com o grupo TXT. Ao ser perguntado por um fã se os membros viram o rosto do produtor, ele disse que sim. Será que tem parceria por aí? Não me faça chorar, diz Jenny no Blackpink ao ouvir as palavras de seus fãs. Um fã compartilhou, abre aspas. Eu estava segurando tantas minhas lágrimas no final que nem consegui dizer o que eu queria. Mas foi um evento de fãs sim, sem arrependimentos. Fecha aspas. Disse aí a fã. Enquanto isso, Jenny mais tarde foi às mídias sociais para agradecer aos fãs. Ela escreveu, abre aspas. Fiquei muito, muito, muito feliz em conhecer o Blink hoje. Vou reunir forças e trabalhar mais no futuro. Obrigado. Fecha aspas. As agências de K-pop são repetidamente acusadas pelos fãs de favoritismo, negligência e até assédio de seus artistas. Os fãs apontam um suposto tratamento injusto da agência do BTS em relação ao V. Recentemente, depois que os membros do BTS seguiram suas carreiras solo junto com a atividade do grupo, os fãs notaram a falta de menção da empresa às atividades solo de V e promoção de qualquer evento que ele participasse. Fãs preocupados usaram várias as tags contra a hype para trazer a preocupação à tona. Enquanto a agência é vista promovendo várias atividades, como participação em estreia de filmes, sessões de revistas e colaborações externas de todos os outros artistas sobre eles, a mesma cortesia não é estendida ao V. Apesar de ele ser em um dos solos mais ativos e talvez o mais procurado, seja a moda de Paris, o comparecimento à estreia de filmes ou em The Soap. Quase nenhum reconhecimento foi visto da agência, segundo os fãs. E segundo os fãs, nenhum artigo foi compartilhado pela agência. Além disso, V está sob constantes ataques diante de fãs e alvos de rumores maliciosos, como o reconhecido na Vogue Coreia. Mas nenhum aviso foi emitido pela agência abordando a situação, ou quaisquer promessas foram feitas para proteger a privacidade do artista. Esses ataques são geralmente produzidos por causa dos rumores de namoro com a Jennie, e por haver rixas de fãs entre Blackpink e BTS. Essa não é a primeira vez que os fãs apontam os maus tratos e negligencias em relação ao V, seja na promoção, invasão de privacidade ou má gestão geral de conteúdo pela agência. E o grupo Lê Serafim divulgou o teaser de seu próximo lançamento, e com ele a gente encerra a edição de hoje. Se você quiser ouvir as melhores músicas de K-pop, é só acessar fmkpophits.com. Se inscrever em nosso canal, deixa seu like. Eu sou o Ricardo, é sempre um prazer ter você por aqui, e a gente se vê! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.